Oi gente, tudo bem? Eu quero apresentar pra vocês os meus netos. Quem são os meus netos? Isso porque são de bonecos, ó. E eles estão todos vestidinhos de que, Alice? De dela... É, de roupa! Mas é, de bebê ela for baby. Olha que sonha mais linda. E foi, Alice, que você tá reclamando? De quê? Tá muito cansada de carregar isso em co... Deus, vamos resolver isso? Vamos pro programa da canseira da Alice. Você vai? Deixa eu falar. Não, tem um só bem redão. Vamos resolver esse problema de poder nunca mais sentada? Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês fazendo um unboxing do carrinho dos meus netos. Vamos o quê, Alice? Como é que a gente fez? Assim, ó. Vamos fazer um bagulho de suspense aqui. Gente, esse carrinho, ele é tão fofo, tão fofo, que ele imita exatamente um carrinho grande de verdade das crianças. Tanto a montagem quanto a abertura e o fechamento do carrinho é muito fácil. Olha isso. A Alice que colocou cada rodinha no carrinho pra abrir e fechar, pra colocar toda a parte do suporte dos bebês. Gente, eu estou apaixonada. O carrinho ganhou como o brinquedo do ano. Demais, né? Tem mais uma coisa pra gente colocar. Tem. Capa pra proteger, pra não sujar o carrinho, porque depois não dá pra lavar. O carrinho é isso. Ô, cuidado, motorista. Não. Você é a motorista do seu filho? Não, tá, mãe. Ah, é, tá certo. O carrinho é um mini carrinho de verdade, gente. Todos os processos, toda a abertura, colocação, é tudo muito, muito fácil. Parece realmente que a gente está colocando um bebezinho ali dentro, gente. Aproveitem, porque é lançamento da ABC Design e vale muito a pena. Aproveitem, porque é lançamento da ABC Design e vale muito a pena.